E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, em homenagem ao misterioso grande mestre Elefante38, esse episódio do Street Chats vai ser jogado de capuz, porque eu tô desconfiado que a força dele pode tá no capuz. Bom, não me custa tentar, vai que sobe uns pontinhos de hate. Já tentei de tudo nessa vida, então já aviso. Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos a essas duas partidas misteriosas agora. Um elefante incomoda muita gente, tá vendo? 38 elefantes incomodam, 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 incomodam. Que rolem os peõezinhos no xadrez de rua. Ih, vou jogar a minha tradicional... Tá certo, Léo? Tá certinho. Quanto que ele tem? 1946. Ui, ui, ui. Quanto tempo que nós jogamos o xadrez de rua e ele é trocadorzinho na francesa. Eu vou jogar cavalo F6, eu vou jogar cavalo F3 e eu vou cravar este cavaleto rock. Ele vai querer jogar torre 1 rápido, né? Bom, bispo E7 aqui prepara o roquetas também, protegendo por aqui. Ah, ele consolidou o centro, né? Tem umas variantes aqui que eu jogo com C5. Parece um pouco chato, mas arriscado também. Porque tomar é o melhor lance pra ele, né? Eu vou tentar. Às vezes o pessoal não toma, joga com C4. É, joga com C4. Isso aqui parece bom pras pretas, né? Vem chegando essas ideias, vou mandando os peões pra cima na lada da dama e estamos jogando. Tem que jogar rápido, não podemos dar boleza. Hoje eu tô de capuz, hein? Hoje eu tô com sorte. Xeni! Bom. B5. B5 parece um lance ok. Eu vou manter a tensão aqui na... Ele vai jogar cavalo G3, né? Hum. Bom, eu vou voltar o bispo pra G6. Porque tomar aqui eu só ajudo ele. É, esse é um lance chato pra mim. É. Eu posso tomar aqui, mas o bispo branco dele vai ficar muito forte. Vou jogar esse. Esse bispo aqui não tá jogando tanto, né? Mas se ele deixar eu vou voltar. É, ele tomou. Hum. É tão pouco estranho aqui agora pra mim, né? Vou tomar aqui primeiro e retomar sim. Cravou. E agora eu posso jogar esse talvez. Talvez ele tome, né? Vai tentar botar um cavalinha sim. Sorria 8. Eu quero tentar jogar A5. B4. E tento fazer aquele planinho ali. De ganhar espaço na lada da dama, né? Que talvez seja só o que eu tenha nessa... Ah, eu posso preparar esse no... Ele vai tomar, certeza. Ele vai tomar aqui, né? Porque cavalo E4 é muito incômodo pra ele. Ao menos que ele tente defender de alguma maneira sim. É, ele tomou. Hum. É, tá um pouco chato aqui. Deveria tá ok, mas tá um pouco incômodo. Hum. E agora? Bom, vou jogar esse. Por enquanto ele não consegue invadir a sétima. Ele vai dobrar, né? Mas ele não consegue invadir. E agora eu vou seguir com o meu plano aqui. Tô com medo, na realidade, de perder nessa posição. Bom, agora posso aproveitar esse momento e jogar essa cravando o cavalo. Ai, que medo que eu tô disso aqui. Jogou esse. Bom, que eu sou obrigado a tomar, né? Na força do capuz. O que será que o elefante jogaria nessa posição? É a pergunta que eu tenho que me fazer. Não faço ideia. Bom, vou tentar invadir por aqui, né? Porque se eu tomar aqui um dia, eu pressiono em C3, pelo menos. É, agora ficou um pouco incômodo aqui, porque ele tem que ficar vigiando também o peão de E5, né? Bom, vamos ver. Eu tô um pouco atraso no tempo, nenhuma novidade até aqui. Mas que calorão que tá. Como que o elefante consegue jogar com isso? Talvez o meu erro tenha sido tirar o capuz, né? E esse agora não é chato. Bom, eu invadi. Eu tô com medo aqui, porque ele também tá invadindo, né? E tá caindo aqui, tá caindo ali. Bom, tô começando a tomar em C3, talvez, e depois tomar aqui. Ele vai defender. Ah, ele quer trocar as damas. Aqui eu não posso jogar assim. E tentar botar o rei aqui, porque se eu jogasse esse, ele avançava, né? Centralizo. Isso aqui parece ok, né? Ok, eu diria. Esse, ele vai jogar rei G3, e agora eu passo pro outro lado. Uma ideia é tomar, tomar, e avançar esse peão e tentar invadir a casa de B2. Ah, esse plano parece incômodo pra ele. Eu vou avançar aqui. Porque sempre que ele tomar, eu tomo. E daí eu tenho esse peãozinho que vai passar, né? Bom, o tempo tá apertando pros dois lá, daquele drama que a gente já conhece. Ih! E agora se eu tomar e jogar esse? Isso aqui não é chato pra ele? Torre B2. Porque se eu tomar aqui, eu disparo o peãozinho de A, né? Opa! Ficamos na frente do tempo. Isso é boa coisa, hein? Pra quem joga chadrez de rua. Torre B2. Uma ameaça incômoda aqui. Pois é. Ah, o rei dele não segura, né? Calma lá. Pá, ele toma e eu tomo. Não tem como segurar. Tá bem fora do quadrado. Jogo esse. Talvez ele volte aqui. Mas eu passo a torre lá pro outro lado. É, tô com medo de me complicar aqui um pouquinho. Se esse peão cair, eu posso ter problemas um dia. Mas não tá tão claro agora, né? Torre F1. Tá chegando. Torre... Ah, esse. Esse foi um bom lance. Hum... Esse foi um bom lance. Vou tentar passar aqui pro outro lado. Ah, agora essa... Não, agora funciona. Deu um nozinho nele aqui, né? Porque agora ele não tem mais o torre C1 que ele jogou antes. Ele esperava que eu jogasse talvez esse pra voltar o rei no mesmo plano, né? E agora eu tô apertando um pouco no tempo. Isso é boa coisa, hein? Ih, o capuz da sorte mesmo, cheio. O segredo tá no capuz. Esse? Bom, jogo essa. Se ele jogar torre F3, eu tenho esse. É, e daí tem problema. Ah, ele... Não, agora se voltar eu tomo o peão. Opa! Tomamos esse pinóquio. Ai, tem quase mate aqui. Bom, caiu o peão de C3, né? Vou tomar esse daqui. Tomei. E agora, volto com o cheque e disparo esse peão. Porque agora eu ameaço jogar torre D2, né? Se ele avançar aqui, eu tomo. Essa. Agora, esse parece super incômodo, né? Opa! Bom, vou tomar aqui direto, né? Porque a torre dele tá caindo. Bom, avanço ou tomo lá? Acho que eu vou jogar esse. Esse é o mais sólido, né? Ameaçando avançar pra ele não ter torre C3, que era uma das ideias dele. Opa! Olha a malandragem. Olha o xadrez de rua. Ganhamos por conta do capuz. Vamos lá, então. Quanto que ele tem? 1983. De pretas de novo! Ih! Tão me trapaceando, hein, Xen. Duas de pretas. Eita! O login dele é uma senha de banco. Mais uma francesa aceita. O pessoal tá gostando de aceitar a francesa, hein? Ah, mas esse aqui jogou com C4. Ih, agora! Bom, não sei se é um... Não tem problema isso, né? Vou jogar bispo P7 mesmo. Talvez ele torre... Vai jogar bispo C4. Pois é. Bom, posso tomar aqui. Ele vai ficar com os peões colgantes. Faço rock. Cavalo F3, eu sempre jogo bispo G4. Esse é um bom lance. Porque se eu jogar bispo G4, ele quer avançar, né? Hum. Um tanto quanto dramático, eu diria... Eu posso jogar esse. Vou botar a torre na coluna. Isso não pode ser mal, né? Bispo D6 é um Candorate. Vou ter que desenvolver as peças. Não tá tão claro como que eu desenvolvo fácil aqui, né? Vou jogar esse. Talvez controlar um pouco essas casinhas. E botar esse cavalo em B6. É sempre confuso isso daqui pra mim. Vamos jogar essa... Vamos jogar esse. Por um instante ele tem cavalo F5, né? Porque eu interrompi aqui o bispo. Talvez ele jogue. Não jogou. Ameaçou. Um golpinho baixo por aqui. Ai, ai. Bom, vou jogar esse bloqueando. E preparar cavalo B6 e cavalo D5, né? Bom, ele vai só voltar. Mas se ele volta, eu tô tomando ali. Tem uns bispos por H7. Ih, bagunça aqui. O tradicional xadrez de rua já tá no pedaço. Não tem jeito. Outro plano é trocar o bispo branco. Esse é um lance chato pra mim. Esse é um lance bem chato. Bom, vou ter que jogar essa. É, ele vai tentar dobrar os meus peões aqui, né? E depois ele vai voltar o bispo pra D3. Vai tomar tudo aqui. Pum. E vai voltar o bispo pra D3. Bom, eu tô desenvolvendo também. Cavalo D5 tá chegando. Eu tenho minhas ideias, né? É, ele vai jogar isso mesmo. Eu não sei se eu fico tão triste aqui de... Pro caso da... Agora eu quero levar pra um final de cavalo contra bispo. É sempre muito bom no xadrez de rua. Esse. Bom, esse então... Querendo provocar aqui que ele tome, né? É, não tomou. Não caiu na minha provocação. Ai, ai, ai. Vou jogar esse agora. Controlo umas casinhas por aqui. É, tá confuso. Tá confuso de jogar. Porque se eu jogo assim, ele tem vários cheques aqui com o bispo, né? Ui, ui, ui. Como é que eu jogo isso? Tem um lance malandro aqui. Esse, talvez. Porque se ele tomar o meu bispo, eu tomo o bispo dele, né? E continuo levando pra um final de cavalo contra bispo. Tô ameaçando tomar em C3 também. Trocar aqui e depois tomar em C3. Talvez ele jogue bispo D2. Seria bem sólido aqui, né? Bom, bispo D2... Eu acho que eu volto o cavalo B6. Ah, ele tomou. Bom, estamos nesse final aqui, né? Esse direto. Bom, agora eu posso voltar, né? Porque não tem mais os cheques que ele tinha de bispo antes. Ele vai jogar G3. Eu tenho que avaliar cheque aqui, cavalo G5. Ou voltar direto, né? Na realidade, o bispo dele controlou o meu cavalo. Não sei se foi uma ideia tão boa. É, ele jogou esse. Eu vou voltar pra cá. Porque cheque, cavalo G5. Depois eu tenho que dar o cavalo pelo bispo ali, né? Quer dizer, tem a opção dele trocar. Ai, ai, ai. Confuso demais, hein? Ai, ai, ai. Xeni! Como é que eu vou jogar isso aqui agora? Esse. Tem a ideia de botar o cavalo em D6, né? B6 de novo. Ele tá ganhando muito espaço aqui. Não gostei nem um pouco de como ficou. Bom, o tempo pelo menos tá aqui parado, né? Aqui eu avanço. Se ele atacar, volto. Bispo D3 eu avanço, né? Tô muito, muito restringido. Bom, ele voltou com o bispeto. Agora esse parece ok. Tô mandando o cavalo pro jogo. Fico de olho aqui, né? Agora esse não é um pouco incômodo? Fico ali. Cutucando uns peõezinhos. Não é um lance tão profundo, né? Porque ele tem várias formas de defender. E agora esse. Que é um pouco incômodo agora pra ele. Porque se ele troca, um dos dois peões vão acabar caindo, né? Ah, defendeu. Bom, aqui eu vou passar a torre. Bom, consegui me infiltrar na posição pelo menos. Jamais pode ser mal, né? Tem essa ideia aqui também que parece um pouco chata pra ele. Embora ele possa avançar. Ele avançou. Ele vai tentar passar um peão talvez, né? Bom, tem cheque aqui. O peãozinho de H2 pode ser um alvo pra mim também. Força do capuz! O que o elefante faria? Sério? Jogou assim? Bom, vou jogar esse. E agora esse. Ameaçando tomar esse peão. Se ele avançar... Bom, se ele avançar eu tenho essa. Que parece chato agora. Porque o peão de D4 vai ficar incomodando pro resto da vida. Vamos ver como é que ele vai jogar. 30 segundos. Tá se apertando no tempo. Acho que ele vai jogar a torre D3. Ah, jogou esse. Então, mas esse eu tomo, não? Pum! Tomei. Tô tomando aqui e tá caindo em C5. Ai, ai, ai. Tomo. Sempre tem contra-jogo nesses finais de torres, né? Ele vai invadir essa. Eu tenho essa agora. Que defende a ameaça. Ih, esse é chato pra caramba. Esse mantendo tudo defendido. Mantive aquela ameaça ali. Seguro aqui. Ganhei o peão, não ganhei? Uh! Jamie, o segredo tá no capuz, Jamie. Já tá confirmado. Agora, passo o rei, né? Vou ativar o rei o máximo que eu puder. Ofertou empate. Mas o que é isso, meu guri? Não, volto aqui. Vou disparar esse peão. Ah, ele defendeu. Então disparo esse. Algum sempre pode disparar. Opa! Ganhamos a partida. Aqui ganhamos a partida, ó, meu guri. Ah, tem que botar autopromoção. Senão eu vou acabar perdendo. E algumas por tempo, né? E agora disparo por aqui. Uh! Esse? Ah, ele tá querendo afogar. Essa. E agora, cheque. E promo... E ganhamos a partida. Doze segundos, né? Opa! Ah, quase que eu afoguei. Deixa eu passar um lance pra eu promover com cheque. Um mates com tomates. Tá confirmado. O segredo é o capuz. Como vocês viram, pessoal. Olha o rating lá em cima. 1. Eu tive que revelar o segredo do Elefante 38. O segredo é onde? O capuz. Com certeza. Segredo revelado. É só comprar um moletom com capuz. E o teu rating vai subir inacreditavelmente. Bom, se tu gostou desse vídeo e desse episódio, não esquece do likezão aí embaixo. E... Até os próximos... Vídeoos!